Em Terra e Paixão, Marino chamará o filho de Ágata para falar mais sobre o acidente de Daniel. Ele terá uma conversa sincera com Caio e Aline, chegando até mesmo a trair a polícia, já que também está envolvida no caso. A decisão de Marino cairá como uma bomba e provocará um reboliço. A reação de Aline é de raiva e perplexidade, questionando se ele está recebendo dinheiro para isso, mas Marino nega e explica que a ordem veio de seus superiores, embora ele não possa revelar quem exatamente deu essa ordem. Ninguém me pagou. A ordem veio de cima, de um superior meu. Mas eu não posso nem dizer quem foi, dirá o homem. Caio fica furioso com a situação e pressiona Marino a falar a verdade, uma vez que ele havia manifestado o desejo de se tornar uma pessoa melhor. No entanto, Marino justifica que a situação é mais complicada do que parece. Não é tão simples assim, Caio. Se eu abro a boca, não coloco só a minha carreira em risco, mas a minha vida. E as vidas de vocês também. Desde que eu dei prosseguimento ao inquérito, eu tenho sido ameaçado, revelar a ele. Apesar da raiva inicial, Aline e Caio tentam entender a posição difícil de Marino e decidem seguir com a investigação do crime por conta própria. Os principais suspeitos no momento são Irene e Jônatas. E ainda tem mais. Hélio irá surpreender ao tirar a ex-esposa de Antônio para dançar. Esse gesto pode indicar o início de um conflito na trama, já que Hélio está cada vez mais envolvido com Petra, filha de Irene, que se torna a inimiga número um de Agatha. Outro detalhe importante diz respeito a uma suposta ligação maternal de Agatha com Hélio. Acontece que a mulher teve um terceiro filho, em um relacionamento passado com Evandro, e esse filho pode ser justamente o funcionário de Lucinda. Eita! Será que Hélio é o filho de Agatha? E ainda tem mais. Surpreendentemente, o advogado de Ernesto conseguirá um alvará de soltura para o seu cliente, que será colocado em liberdade. Nisso, Antônio passará a desconfiar de que Irene esteja por trás de tudo. Ao ser confrontada, ela negará e se sentirá ofendida. A cada dia que passa, terra e paixão está pegando fogo. Para não perder nada, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até mais!